Pessoal, bom dia a todos. Esse é mais um evento da Ramos Sistemas aqui, da área de Customer Experience. A gente está trabalhando, buscando agregar valor aos nossos clientes. Eu sou o Renato Ixicala, sou responsável por essa área. Estou aqui com a Luana, está me apoiando, ela é do meu time também. E o assunto de hoje é o módulo de vendas do nosso SAP Business One. Eu sempre começo com um ponto de atenção, que é assim, tudo que eu vou mostrar, mais uma vez, padrão do SAP. Esse ano, a gente está começando com o feijão com arroz, tá? Informações básicas, o que a gente faz com o padrão do SAP. A ideia é que, para o ano que vem, a gente já fale muito de inovação, etc. Mas a gente quer começar com os pés no chão, falando do que tem de fazer do básico em cada cliente. Então, essa aqui é a sessão que a gente vai falar do módulo de vendas. Para falar do módulo de vendas, eu trouxe aqui o fluxo, que eu defino, ó, primeiro passo aqui, cotação de venda. Cotação, eu defino como um interesse. Interesse de um cliente de comprar alguma coisa da gente. O pedido de venda já é diferente, já é um compromisso. Quando você coloca um pedido de venda que o cliente aceita, ele já tem um compromisso contigo, que você vai disparar a compra para poder entregar esse pedido, você vai disparar a sua produção, se for o caso. Então, essa é a definição. Depois a gente tem entrega, que representa a retirada física, a retirada do seu estoque, para em seguida ter uma nota fiscal de saída. Esse documento já representa um compromisso financeiro e fiscal. Então, esse é o fluxo que a gente vai ver no SAP. Depois eu dou um pouquinho mais de detalhes. Aqui estão os contatos da área de Customer Experience. Então, esse e-mail é cx.ramo.com.br. Todos da área recebem. E esse telefone de celular, 11-98403-2046. Fiquem à vontade, anotem aí os nossos contatos. E se precisarem de alguma coisa, a gente está aqui para realmente entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Então, dito isso, vamos lá para o SAP. Está meu SAP, basicão mesmo. Então, acredito que todos vocês podem utilizar. Só lembrem de falar com os envolvidos na sua empresa, para não mudar algum processo, impactar o vizinho aí, tá? Então, vamos lá. Módulo de vendas está aqui. Vou começar falando da cotação. Eu vou fazer um fluxo, do início ao fim, para ilustrar, ficar claro para todo mundo. Depois eu vou voltar e vou fazer um com mais detalhes. Então, estou na cotação de vendas, primeiro passo. A cotação, ela pode ser originada através também do módulo de CRM, de oportunidade de vendas. Mas aqui eu estou falando especificamente de vendas, eu estou começando numa cotação. Então, eu escolho um dos clientes cadastrados. Está aqui. Aí eu escolho o meu item. Escolhi aqui. Com o CTRL eu consigo selecionar mais de um item, ou com o SHIFT. SHIFT eu seleciono de cima a baixo. Selecionando esses itens. Trouxe aqui para o meu documento. Para eu colocar uma cotação. Vou colocar a quantidade aqui. Dia 10, 20, 30. Do áudio está bom aí? Imagem, tudo certo? Posso mudar o preço? No meu caso, o meu preço já veio da lista de preço. Depois eu vou mostrar como cadastrar isso. A partir disso, logística, meus endereços aqui, condição de pagamento. Trouxe lá do meu cadastro do cliente. Imposto. Posso verificar aqui os impostos. Nesse meu caso, não tem nada de imposto. E adiciono uma cotação de vendas. Vou na última. Posso visualizar aqui. Tem um layout padrão aqui do SAP. Só para ilustrar como acontece o processo. Incluímos uma cotação. Manda para o meu cliente. Se tiver configurado o e-mail, o vinho de e-mails a partir do SAP na sua empresa, você pode mandar direto daqui. Ou pode gerar um PDF da cotação. Depende do layout atribuído ao documento na sua empresa. Mas, entendam o fluxo do negócio, né? Documento de cotação. Mando para o meu cliente. Aí o cliente aceita, confirma a cotação. Aí você gera um pedido de venda. Estou visualizando aqui o layout. Desportei para o PDF. Então, nessa primeira etapa. Está aqui o PDF. Feito a cotação, o cliente aprovou. Qual que é o próximo passo? A gente copia para o pedido de venda. Fazendo um processo completo, nem toda empresa usa tudo isso. A sua empresa pode ser que utilize pedido de venda e nota de saída. Mas saibam que existe a cotação também. Por isso que eu estou fazendo um a um. Então, não preciso digitar o pedido de venda inteiro novamente. Eu copiei da cotação. Ele já carregou todos os dados para o pedido de venda. Aqui, eu sou obrigado a informar a data de entrega. Vamos dizer que esse pedido eu vou entregar no dia 30. Pergunta se eu quero atualizar as linhas com a nova data de entrega. Eu vou dizer que sim. Agora, na prática, você poderia, por exemplo, ter alguns itens que você entrega no dia 30 e outro que entrega no dia 31, por exemplo. Aí eu poderia definir pela linha qual a data de entrega do meu item. Vou adicionar o pedido de venda. Foi. Vou voltar aqui no último pedido da Maxitec. Vou fechar a minha cotação. Você pode ver sempre o documento base e o documento destino. Então, se eu estou aqui no pedido de venda, clicar em documento base, ele vai abrir a cotação que deu origem a esse pedido. Assim como se eu estiver na cotação e clicar em documento destino, ele vai abrir o pedido de vendas gerado a partir da cotação. Isso também você pode rastrear, monitorar, no botão direito, mapa de relações. Então, aqui, cotação, pedido de vendas. Aqui no mapa, clicou duas vezes, também abre. Aqui é a cotação. Seguindo aqui, tem o pedido. Aí, eu quero gerar uma entrega. Copiar para. Posso gerar uma entrega que é a saída física, que a gente falou. Saída do estoque. Ou diretamente a nota fiscal de saída, que já gera o compromisso financeiro e fiscal. Então, vamos fazer o passo a passo. Vamos para a entrega agora. Aqui na entrega, umas informações incotermes. Enfim, isso aqui pode ser uma nota fiscal eletrônica, como é aqui nesse caso. Vamos dizer que eu vou gerar um DANF a partir dessa entrega. Ele está vinculando tudo aqui a observação também. Então, ele põe um descritivo aqui, baseado em pedido de vendas 142 e cotação 71. Vou adicionar a entrega. Adicionei. Nesse momento, a gente tem os três documentos aqui. Botão direito, mapa de relações. Olha lá. Então, fizemos a cotação. O cliente tinha um interesse em comprar alguma coisa da gente. Aí, ele confirmou. Ele assumiu um compromisso e geramos um pedido de venda. Disparamos compra, produção, etc. O material está disponível. A gente está entregando para o cliente. Essa é a entrega física. Agora, vamos fazer a nota fiscal de saída. E apresenta o compromisso fiscal e financeiro do cliente. Tem uma maneira de você monitorar. O que tem em aberto? O relatório, relatório de vendas, lista de itens em aberto. Então, a minha entrega, vamos lá. O tipo de documento, entrega de mercadoria. Aqui é a 67, a Maxitec. Certo? 67 e a minha entrega. Então, eu tenho essas três em aberto. Opa, do meu cliente Maxitec. É a 67. Então, você poderia vir por aqui. Localizei a minha entrega. Agora sim, eu posso gerar a nota fiscal de saída. Falando do fluxo do início ao fim. Mas, obviamente, você pode ter uma devolução. No meio do caminho, um cancelamento. Nota fiscal de saída. Então, notem que eu não preciso digitar nada de novo. Eu vou copiando. Isso funciona também para eu copiar bem. Então, deixa eu fazer diferente aqui para mostrar outra possibilidade. Vou copiar aqui o Maxitec. Vendas, nota fiscal de saída. Vamos dizer que você precisa lançar uma nota de saída. E você tem um documento básico. Você quer puxar os dados. Você também pode vir por aqui. Digita o código do seu cliente. Copiar de. Aí, ó. Vou copiar do quê? De entrega. Com a minha entrega é a 67. Quando eu selecionar aqui. Ele pergunta se eu quero copiar tudo. Todas as linhas, etc. Ou se eu quero personalizar. Se eu personalizar. Ele permite que eu selecione só um item. O dois. Segurando o Ctrl. Ou vou copiar tudo nesse caso. Finalizar. Então, ele vincula os documentos da mesma maneira. Então, tanto copiar para. Quanto copiar de. Aqui, o ponto de atenção é. Eu já gerei uma NFE lá na entrega. Eu não vou gerar uma segunda aqui na nota de saída. Isso vai ver com o fiscal da sua empresa. Então, eu vou. Nesse meu caso. Eu vou gerar uma. Uma nota de saída. Para representar o financeiro e o fiscal. O modelo. Mas, realmente. Vale confirmar aí. Qual que vai ser a NFE na sua empresa. Ponto de atenção. Adicionei a nota de saída. Vamos ver como ficou. Botão direito. Mapa de relações. Lembra do desenho lá no PPT? Aqui, ó. Cotação, pedido, entrega e nota de saída. Cotação, interesse, pedido, compromisso, entrega, tiramos do estoque. Nota de saída gerou o financeiro, barra fiscal. Então, esse é o fluxo. Quando que vai fechar a nota fiscal de saída? Notem que ela está em aberto. E os demais documentos estão fechados. Se tivesse um item pendente aqui no pedido, por exemplo, estaria em aberto. Estão todos fechados, a nota está em aberto. Quando eu gerar o contas a receber, aí ele fecha a nota de saída. Sem dispersar muito, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nota 142 é o número dela. Número do documento, 142. Está aqui, ó. Vou fazer uma baixa. Pronto, baixei o contas a receber. Vamos voltar lá e ver o mapa de relações. Então, antes ia ter a nota de saída e estava em aberto a nota. Agora, fechou a nota de saída, temos um contas a receber. Então, notem que esse é um fluxo, entre aspas, mais completo. E a sua empresa, obrigatoriamente, tem que ter uma nota de saída. Se você fizer só a nota de saída, ela já gera a saída do seu estoque, gera o financeiro e o fiscal. Agora, dependendo da sua operação, você pode agregar esses outros documentos. Se fizer sentido a sua empresa. Beleza. Então, deixando claro para todo mundo esse fluxo, eu vou fazer agora mais no detalhe. Então, vamos lá. Cotação de vendas. Mostrei aqui tudo pronto, tudo legal. Agora, vamos para a realidade. Um pouquinho mais no detalhe. Cliente. Eu não tenho cliente. Eu posso cadastrar aqui. Coloco um novo. Eu destaquei aqui em negrito, na minha empresa, os campos que eu preciso que sejam preenchidos. Então, o SAP tem N campos. Não necessariamente a sua empresa vai preencher todos ao cadastrar um cliente. Mas eu destaquei em negritos relevantes para a minha empresa. Então, como que eu faço isso? Telefone celular, por exemplo. Control, duplo clique. Coloquei em negrito aqui. Atualizo. O celular. Opa, agora, pessoal, ponto de atenção. Preencha o celular ao cadastrar um cliente. Control, duplo clique. Tirei o negrito. Então, tome cuidado só que isso aqui, se você faz, ele vale para a empresa inteira. Então, esteja em consenso aí para fazer, para destacar algum campo ou mudar o nome, etc. Cliente. Exemplo. Telefone. Aqui, dependendo do add-on fiscal, você vai preencher o DDD separado ou tudo junto. No meu caso, está assim. Exemplo. Abramo. Vendedor. Enfim. Tem uma série de informações que você pode utilizar aí também. Aí, eu cadastro uma pessoa de contato. Preciso definir um ID. Vou falar, por exemplo, o que nesse cliente dizem. O ID da pessoa de compras. Qual o nome? João Silva. Celular do João. E-mail. E-mail. J. Silva. O barranco. Preenchi todos os em negrito, que eu entendi que são relevantes. Preciso cadastrar um endereço. O endereço, o SAP, requer dois endereços. Um minimamente, tá? Um de cobrança e um de entrega. Senão, vai validar a sua nota lá na Cefaz. Ilustrando, em qualquer documento. Eu vou pegar o pedido aqui. A aba logística sempre vai ter, ó. Tregue cobrança. E aí, você pode escolher. De acordo com... Se tiver mais de um, pode escolher. Então, eu vou cadastrar o primeiro. Para uma boa prática, a gente dá um nome para o endereço, um ID. É padrão, tá? Não cada cadastro tem um. Então, por exemplo, cobrança. Tipo, aqui é rua. Exemplo, nome da rua e o número. Cep. Bairro. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Cadastrei os dados do endereço de cobrança. Eu posso ter um diferente para entrega ou ser igual. Então, para você replicar esse endereço e não precisar digitar, você clica aqui, ó. Cicou branca. Habilitou esse botão. Se eu clicar, ele copia, ó. Copiou para ponto de entrega aqui, ó. Endereço de entrega. Aí, eu renomeio. Entrega. Pronto. Eu já tenho cadastrado meus dois endereços essenciais para eu validar uma nota na Cefaz, por exemplo. Condições de pagamento. Apesar de eu não ter destacado em negrito, é relevante, ó. Esse cliente vai me pagar em 15, 30 dias. Posso escolher aqui, ó. 15 dias. Uma lista de preço. Qual que eu estou usando? Aqui, eu tenho os dados fiscais, ó. Contabilidade, imposto. Qual que mais dele? Isso aqui pode ser definido também lá pelo endereço. Tem três pontinhos lá embaixo do endereço de entrega. Vamos lá. Esse aqui. Cultivo de girassol, esse cliente. O CNPJ. Óbvio que esse CNPJ não existe. Seleciono. Digito. Esqueci o estadual. Seleciono. Beleza. Informa. CNPJ invalio, quer continuar? Sim. Selecionei o meu cliente. Então, estamos fazendo a cotação, só que dessa forma, num cenário, vamos dizer, mais real. Nada está configurado. A gente está fazendo tudo do zero, tá? Cadastramos um cliente. Agora, precisamos de um item. Não tem o item cadastrado. Venho em novo. Vou dar um código para o meu item. Exemplo. O grupo é relevante porque ele é filtro para os relatórios do SAP. Então, interessante você cadastrar no grupo, além de, dependendo da empresa, ter amarrações contábeis ou fiscais com relação ao grupo. Esses parâmetros aqui, ó, item de estoque, ele determina se você vai controlar o seu estoque ou não. Se você selecionar, quando fizer uma nota de entrada para esse item, ele vai alimentar uma conta de estoque e você vai visualizar as quantidades. Se não tiver selecionado, ele vai alimentar uma conta de despesa e não vai estar visível a quantidade no seu estoque. Se você selecionar item de vendas, você vai visualizar aqui nos documentos no módulo de vendas. Se não selecionar, você não vai conseguir utilizar esse item nesse módulo. O mesmo vale para compra. Aí, aqui, ó, serviço e material. Seu item pode ser de serviço ou material. Dependendo da seleção aqui, ó, ele muda os campos. Então, para material, estou dizendo aqui que eu preciso selecionar o tipo de material. O NCM é obrigatório, se não você faz, vai valer a sua nota. Fonte do produto. Agora, se fosse de serviço, ele, ó, o NCM, por exemplo, vai sumir. Tem outros valores aqui. Então, seguindo aqui no material, preenche algumas informações. O item está ativo. Dados de compra. Unidade e medida de compras. Unidade. Eu tenho que preencher, porque senão, também, você faz não valida a sua nota. De compras, de vendas e de estoque. Aí, tem dados de planejamento. Se vai utilizar no MRP, etc. Características. Também pode definir aí quais são as características da sua empresa. E deixar disponível para seleção aqui no item. Campo livre, observações. Escreve. Pode colocar uma foto. Vou anexar alguma coisa aqui no cadastro do item. Em alguns campos de localização. E a SAP, ela está avançando para ter a nota fiscal eletrônica direto no produto. E algumas obrigações. Então, preenche aqui as informações que, para a minha empresa, é relevante ter no cadastro do item. Adicionei. Então, está aqui minha cotação com o meu cliente, que a gente acabou de cadastrar. E o item, também, recém-cadastrado. Eu posso colocar a quantidade. Preço. Quanto vai custar esse aqui? 100 reais. Qual a utilização? Qual a operação que a gente está fazendo? Opa, isso aqui é uma venda de produção própria, por exemplo. Estou preenchendo aqui as principais informações. Lembra do endereço? Eu poderia escolher aqui. Só tem um, né? Então, é o de entrega mesmo. E aqui é o compra. Contabilidade tem a condição de pagamento. Essa aqui é a observação que, lá, futuramente, vai para a observação do diário. Imposto. Aqui, três pontinhos. Eu verifico os impostos já calculados. Meu código de imposto, nesse caso, não tem nada. O anexo e o campo de localização. Então, vou adicionar essa cotação. Foi. Vou copiar da cotação para o pedido de vendas. Lembrando, relatório de apoio. Ah, mandei uma cotação. O cliente está me ligando aqui. Cliente é o exemplo. Eu poderia aqui, na própria cotação, buscar aqui pelo nome e código do cliente. Exemplo. Ele já trouxe. Para mim, tivesse mais de um, abriria uma lista. Posso ir lá na lista de itens em aberto, né? Relatórios de vendas, lista de itens em aberto. Busco aqui, ó. Cotações de vendas. Está aqui o exemplo. Aí, aberto. A partir do momento que eu copiei, gerei um documento destino. E a cotação fechou, ela deixa de aparecer aqui. Mas eu poderia localizar a minha cotação a partir disso. Gero layout, enfim, mando para o meu cliente. Ele deu um ok. Eu vou lá e copio para pedido de venda. Data de entrega. 31, por exemplo. Atualizo as minhas? Sim. E adiciono. O que ele está me avisando aqui? Não tenho quantidade no estoque. Então, a quantidade disponível é zero. Claro, eu acabei de cadastrar o item. E se eu estou colocando um pedido de venda. Lembrando que eu estou assumindo um compromisso com o meu cliente de entregar essa mercadoria. Esse exemplo de item. Então, eu tenho que produzir ou comprar. Vou dar um ok aqui. A gente avança. Aí, eu vou alimentar o nosso estoque. Deixa eu só avançar aqui para uma entrega. Para vocês notarem que ele não vai deixar eu entregar sem ter a quantidade no meu estoque. A mensagem que vai dar aqui. Quantidade decai para estoque negativo. Então, eu preciso ter o material para poder entregar o meu cliente. Eu vou fazer uma entrada aqui para a gente viabilizar essa venda. Vou pegar um fornecedor. O item é o exemplo. Comprar mil quantidades a 30 reais cada um. Utilização, compra comercial. Número da nota. Então, vamos ver como está o estoque antes de eu fazer isso. Antes de eu comprar. Ó, quantidade zero. Olha aqui no confirmado. Tem quantidade 10. Por quê? É conceito padrão do SAP aqui. Em estoque é tudo que está na sua prateleira. Tudo que está fisicamente na empresa. Confirmado é tudo que está previsto para sair do seu estoque. E pedido, tudo que está previsto para entrar. Por exemplo, um pedido de compra aqui. Disponível é o saldo disso. Em estoque, menos o confirmado, mais o pedido é o disponível. Esse é um conceito que você vê em relatórios, em telas, no estoque do SAP. Então, eu estou comprando ali mil quantidades. Ele vai alimentar o estoque e vai mexer com o disponível também. Vou adicionar. Adicionei. Vamos ver como ficou o cadastro do item aqui agora. Olha lá. Em estoque mil, confirmado que é em pedidos 10, a diferença, o que tem disponível é 990. Agora, eu consigo avançar com a minha venda. Como o documento de entrega eu falei que tira do meu estoque, ele não deixou eu avançar antes de abastecer o estoque. Então, eu comprei e agora eu consigo adicionar. Foi. Vamos ver o mapa. Botão direito, mapa de relações. Olha lá. Cotação, pedido e entrega. Na entrega, eu gero a nota fiscal de saída. Ele não tira do estoque de novo. Como eu copiei da entrega para a nota, o estoque saiu no momento que eu fiz a entrega e na nota de saída, gera o financeiro e o fiscal. No meu caso, não vai ser MFE. Eu já gerei lá na entrega. Vejam qual é o caso de vocês. Então, agora a gente fez todo o fluxo de novo, só que cadastrando o cliente, o item. Tem algumas outras informações relevantes que eu quero passar para vocês. Lembrem que eu coloquei o preço na mão. Não tem cadastrado uma lista de preços. Eu posso cadastrar. Eu vou falar, vamos lá. Estoque, listas de preços. Listas de preços. Na minha lista, tenho várias aqui. Lista regular de vendas. O meu item exemplo. Ele vai custar 200 reais. Na lista, para clientes especiais. Ele está custando 160. Por quê? Porque clientes especiais, ele está usando como base a lista regular de vendas e aplicando o fator, 0,8. 80% do valor da lista regular de vendas. Por isso que ele trouxe 160. Então, eu cadastrei lá o preço na lista, para aquele item. Agora, quando eu for colocar o item... Deixa eu ver se eu começo aqui. Ao invés de eu digitar o preço na mão, ele já me traz automaticamente. Pedido de venda. Olha lá. 200 reais. Por que ele me trouxe 200 reais e não 160? Lembra que eu cadastrei na lista geral lá de vendas 200. Na de clientes especiais, 160. Lá no cadastro do cliente, tem a lista de preço. Ó, condição de pagamento. Lista regular de vendas. Tá? Trouxe 200 reais. Aí eu vou dizer que esse cliente, ele vai trabalhar com a lista de preços... De clientes especiais. Vou atualizar. Beleza. Vou colocar de novo o meu documento. Exemplo. Olha lá. 160 reais. Então, uma maneira de vocês cadastrarem automaticamente o preço. Aqui, eu busquei também a utilização. Vamos dizer, para esse cliente, eu faço sempre uma venda comercial. Então, você viria aqui... Venda de produção própria. Vamos dizer aqui. Eu posso colocar na mão. Se eu tiver várias linhas, eu posso usar aqui, ó. Uso principal. Venda de produção própria. Ele já carrega em todas as linhas. Ou eu posso deixar cadastrado também lá no cliente. Vendo cliente. Uso principal. Venda de produção própria. É isso que precisa para ele trazer automático lá no documento. Cadastrei. Vamos pôr de novo. Notem que vai ficando tudo no automático, né? Então, pedido, nome, exemplo, item. Olha lá. Agora ele trouxe, quando eu coloquei o item, o preço automaticamente da lista de clientes especiais. Trouxe a utilização que eu cadastrei lá no parceiro de negócio. E eu tenho os impostos vinculados aqui também. Uma determinação de impostos. Então, ele já preencheu tudo. Notem que quanto mais eu vou vinculando as informações, ele vai automatizando para mim. Quando você coloca a utilização, para que venha automático o código de imposto, há uma determinação também. Vou só mostrar, porque é um assunto muito extenso. Não dá para configurar aqui. Administração, definição, finanças, imposto, determinação de código de imposto. Eu posso criar regras gerais, para mim. Para cada utilização, eu defini um código de imposto. Cada código representa uma regra aqui. Por exemplo, esse aqui, tem ICMS0, IPIF. Não quer dizer que isso está certo, tá gente? Só tecnicamente explicando. Posso ter regras de determinação aqui, por parceria de negócio, por NCM, estado. É muito comum. NCM e tal, quando eu vender para o estado X, vai com esse código de imposto. Para outro já é diferente. Então, existe uma regra para que o imposto venha automaticamente. E existe uma regra para que determinação contábil também, para que as contabilizações aconteçam também de maneira correta. Então, exemplificando aqui como automatizar o preço, a gente falou do cadastro do item, cadastro do PN, fluxo geral também. Tem mais duas informações que eu quero passar para vocês. A primeira delas é o gratuito, é o free of charge. Então, quando você faz uma nota e você não quer gerar o financeiro, isso aqui foi alternativa até para clientes que deixaram de usar o documento de entrega. Porque você pode fazer uma remessa sem gerar o financeiro a partir da própria nota de saída. Vou mostrar aqui. Exemplo. Exemplo de item. Tem aqui, ó, gratuito, parceiro de negócio. Se não estiver habilitado, você tem que vir aqui, formato da tabela, localiza aí o gratuito e seleciona aqui. Aí ele aparece no seu grime. Se eu selecionar aqui, ó, que é o total do documento, R$160,00. Ficou zero. Com isso, ele não vai gerar aqui na nota fiscal de saída, o débito no cliente, que é o que gera o contas a receber. Vamos visualizar aqui o lançamento contável. Ele debitou o custo, tirou do meu estoque, creditou a receita e jogou a perna do cliente no gratuito aqui. Onde eu defino essa conta? Eu preciso ter uma conta definida de gratuito. Administração, definição, finanças, determinação de conta contábil. Estou aqui na aba estoque. Lá embaixo eu tenho aqui, ó, conta para saída gratuita. Tem no avançado também. Então, se tem mais de uma conta, uma venda gratuita. Você pode definir as regras aqui. Então, precisa dessa conta contábil. Com isso, não vai gerar o contas a receber nesse documento. Beleza? E uma última informação. Você cancelar uma nota fiscal de saída. Cancelar um documento, no geral, né? Botar o direito mesmo, cancelar. Me fizeram uma pergunta esses dias. Volta para o meu estoque? Sim. Se eu cancelar, a quantidade volta para o estoque. Vou lá, cadastro item, dados de estoque. Aqui eu tenho 989 no estoque fisicamente. Vou cancelar essa nota. Adiciono. Ele avisa que se eu adicionar é irreversível. É assim, o SAP a gente sabe de toda a integridade dele. Ele não permite que eu apague um documento, nada. Então, o que ele quis dizer é que, a partir do momento que eu adicionei, eu não mexo mais. Certo. Então, cancelei, vamos ver se voltou para o meu estoque. Eu tinha 989, tem que ter voltado 10, fica 999, então, a quantidade do meu estoque. Fiz de errado aqui. Tá alguma coisa de errada aqui. Ah, já sei o que eu fiz. Tudo tem uma explicação, tá, gente? Eu tinha saído e tirado do estoque na entrega, não na nota de saída. Então, obviamente, eu cancelei a nota de saída, não voltou para o meu estoque. Vamos aqui na entrega, que tirou 10 no meu estoque, 989. Vamos cancelar a entrega. Entrega, cancelamento, adiciono. Agora tem que ter ficado 999. Tá aqui, ó. 999. Pessoal, então, é isso. Falando aqui de vendas, saibam que existem essas possibilidades, mas não necessariamente a sua empresa utiliza delas. Isso aqui, tudo que eu mostrei é padrão do SAP. Então, a sua empresa pode usar documento de cotação, pode usar o pedido, entrega. Só conversem antes para não impactar aí nos demais, tá? Então, cotação representa o interesse, geramos um pedido já, um compromisso, dispara todas as outras áreas da sua empresa, produção, a compra, para poder atender esse pedido. Quando a gente faz uma entrega, a gente retira do estoque, faz a nota fiscal de saída, gera um compromisso financeiro e fiscal. Por hoje é isso. Se tiverem dúvidas, aqui, ó, os contatos da área de Customer Experience, a gente está trabalhando para vocês, clientes. Então, estamos à disposição para apoiar no que for possível. Tá? Grande abraço a todos, obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.